Olá, galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson de História e hoje nós vamos trabalhar o período regencial, capítulo 10 do livro de História. O período regencial foi de 1831 até 1840, que foi justamente o período onde não se teve um imperador de fato no poder do Brasil. Então, o que foi que aconteceu? O período regencial começa após a abdicação de Dom Pedro I, e com essa abdicação, seu herdeiro deveria assumir o poder. Só que o Pedro de Alcântara, o Pedrinho, ainda tinha apenas cinco anos de idade, ou seja, ainda estava na menor idade. E a Constituição de 1824 previa que o Brasil deveria ser governado por um conselho de três regentes eleitos pela Assembleia Geral até a maioridade de Dom Pedro, do P. II, no caso aqui. Como a Assembleia estava em recesso, o grupo que estava na região se reuniu e elegeu inicialmente três regentes provisórios. Então, quando se fala em período regencial, o período regencial é o período de governo dos regentes, tá? Ao todo nós tivemos duas regências trinas, ou seja, duas regências de três governantes, tá? E duas regências unas, que foi dois períodos de apenas um regente. Eles fazem uma manobra da lei da Constituição para eleger apenas um regente, tá bom? Por quê? Porque havia muita disputa de poder entre eles, ok? E aí o que acontece? O que caracteriza o período regencial foi justamente a descentralização política, um período de instabilidades e revoltas nas províncias, ou seja, não tinha um poder centralizado nesse momento e isso facilitou as províncias, as regiões lutarem para se separarem do Império Brasileiro Brasileiro, tá bom? Quando se fala em política na regência, a gente tem essa distribuição aqui, esse quadro que eu coloquei para vocês, inclusive, aí na nossa última aula, tá? Os grupos políticos que disputavam poder durante a regência, por isso que foi transformado de três para um, porque havia muita briga pelo poder. Tinha os restauradores, ou os caramurus, tá? Que esses restauradores eram o grupo de comerciantes e militares da ala portuguesa, tá? Eles pediam o retorno de Dom Pedro, tá? Defendiam o absolutismo, defendiam o Império, tá? Concentrando na mão do Dom Pedro I, só que os restauradores, eles somem em 1834, por quê? Uma de suas ideias era o retorno de Dom Pedro I para o Brasil, tá? Só que o Dom Pedro morre em 1834, né? Então não faz sentido eles existirem. E aí você tem os liberais moderados, que eram chamados de chimangos, tá? Que fazia parte dos liberais da aristocracia rural, inclusive o padre Feijó. Eles não queriam o fim do Império, mas eles queriam uma manutenção, tá? Da monarquia. Eles queriam voto censitário, eles queriam justamente mais autonomia nessas regiões. E os liberais exaltados, que já são mais radicais, né? Mais conhecidos também como farroupilhas, por causa da sua radicalização, tá? Eram as classes médias urbanas e eles pregavam justamente o fim do Império. Eles pregavam o fim da centralização. Eles queriam mais autonomia e eles queriam a implantação de uma república no lugar do Império. Assim, eles diziam que tinha que teriam mais liberdade para participar das decisões, tá? Então, no início do período regencial, você tem esses três grupos, esses três grupos políticos que lutavam para assumir o poder aqui, enquanto não se tinha um imperador no poder do Brasil, tá? E aí o que acontece? Como na época da abdicação, como eu falei para vocês, a Assembleia estava em recesso, foi escolhidos aí provisoriamente somente os políticos que estavam na Assembleia trabalhando. Então, acontece justamente a regência trina provisória, que foi de 7 de abril a 7 de junho. Ou seja, em torno aí de dois meses, em 1831, a regência trina provisória foi comandada pelos senadores Carneiro Campos, Campos Verdeiro, tá? E o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, tá? Durante esse período aí de dois meses, houve algumas mudanças, né? Algumas medidas aí, como a readmissão do Ministério dos Brasileiros, a anistia aos presos políticos e a suspensão temporária do poder moderador, ok? Então, como não se tem o imperador, não faz sentido também ter o poder moderador, que era exclusivo do império, do governante, né? E aí, a partir da regência trina provisória, houve um avanço liberal. Houve justamente um avanço no sentido de descentralizar o poder, tá bom? E aí, o que foi que aconteceu? Em junho de 1831, aconteceu a eleição para uma regência trina permanente que iria governar pelos próximos quatro anos. E aí foram eleitos o parlamentar João Braulio Muniz, ok? Que representava as províncias do norte e nordeste, José da Costa Carvalho, que era a província do sul, tá? E o Francisco de Lima e Silva, que foi o mesmo que participou da regência trina provisória, tá? E aí você tem algumas mudanças nesse período aí de quatro anos com esses três regentes no poder, tá? A maioria era formada por liberais moderados. Os liberais moderados não queriam o fim do império, mas eles queriam manutenção. Então, como a maioria deles era formada pelos moderados, então quer dizer que a oposição foi justamente o outro lado, os exaltados e os restauradores, ok? Uma das primeiras medidas, no mesmo ano que eles foram eleitos, foi a criação da Guarda Nacional. E o que foi a Guarda Nacional nesse momento? Foi um grupo de milícia, tá? Foi um grupo justamente de tropas regionais que servia para proteger a região e para proteger as revoltas. Essa Guarda Nacional fez com que as elites regionais, os fazendeiros, tivessem mais autonomia para proteger os seus territórios, tá bom? A Guarda Nacional não era uma instituição do governo imperial oficial. Era um grupo de milícia comandada pelos fazendeiros em cada região do Brasil, que foi autorizado pelos regentes, tá bom? Olha aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Foi uma milícia, tá? Formada por membros das classes mais altas das regiões, tá? Daria mais poder e autonomia para os proprietários, porque eram eles que iriam organizar esses grupos da Guarda Nacional, tá bom? O coronel, ele era o fazendeiro. Foi o título que foi criado nesse momento para ser o chefe da Guarda Nacional. Coronel é um título que era comprado por esse fazendeiro, que tinha mais dinheiro, que tinha mais poder, comprava do regente, da regência do governo central, o título de coronel. E era ele que mandava na Guarda Nacional e em toda a região aí de seu domínio, ok? E aí nós temos aí a Guarda dos Coronéis, como eles eram chamados também, porque eles não protegiam o território, eles não protegiam a região, eles protegiam os coronéis e seus interesses. Se houvesse revoltas da população, eles massacravam as pessoas para proteger os interesses dos fazendeiros, ok? E o coronel era o chefe máximo aí dessa Guarda Nacional, tudo bem? Mesmo com o fim do Império Brasileiro em 1889 e o início da República, a Guarda Nacional ainda se manteve, ainda foi mantida aí em ativa aí por muito tempo, mesmo na República, tá? Então, o objetivo principal aí da Guarda Nacional era a repressão das revoltas e as agitações populares, defesa dos interesses locais dos fazendeiros, ok? Em 1932, ainda na regência Trina Permanente, foi promulgado o Código de Processo Civil Criminal, tá? Dando amplos poderes aos juízes de paz, ok? Quem eram os juízes de paz? Eram os responsáveis pela justiça de cada cidade ou de cada região. Eles apenas julgavam. Mas agora, com o Código de Processo Civil Criminal, tá? Os juízes de paz poderiam prender as pessoas suspeitas, tá? Olha como eu coloquei para vocês aqui, ó. Poderiam prender pessoas consideradas suspeitas de instaurar processos sobre elas, tá? Ou seja, instaurar, perdão, o processo sobre elas. Ou seja, ele tinha mais poder, não precisava ter provas na acusação. Se aquele juiz de paz considerasse aquele grupo ou aquela pessoa suspeita, ele poderia prender e julgar de acordo com a sua vontade. Ou seja, dava mais autonomia para essa autoridade nas regiões, tá? Os responsáveis também eram os juízes de paz pelos coronéis. Ou seja, os coronéis eram nomeados de acordo com a nomeação, de acordo com a vontade dos juízes de paz. Eram eles que davam o título, tinham o poder de dar o título de coronel para os fazendeiros, tá bom? Que eram os comandantes da Guarda Nacional. Então, o Código de Processo Criminal de 1872 foi instaurado para ter mais autonomia para essas regiões. Então, a característica principal da regência trina permanente, meninos, era essa autonomia nas províncias. Por um lado, era bom, tá? Por um lado, era bom, porque os fazendeiros iriam fazer suas vontades. Por outro lado, inspirava as elites das regiões a se separarem, a terem mais poder do que o próprio Império Brasileiro. Então, há dois lados aí nessa situação. Vamos lá. Em 1834, agora sim, na página 19, foi aprovado o ato adicional, né? O chamado ato adicional de 1834. Pensando em harmonizar as diversas forças políticas, pensando em manter os diversos conflitos que se tinham e diminuir essas tensões, tá? Três pessoas no poder era muita briga para assumirem o poder, né? Havia muito interesse diferente. Então, foi criado e aprovado o ato adicional de 1834 para conter essas tensões, tá? A principal medida aí era justamente a conversão da regência trina, que antes eram três, em regência una. Agora, vai ter apenas um regente, tá? E o poder seria concentrado na mão desse regente único, que era para não ter mais essa briga pelo poder, essa divergência de interesse. Foram criadas também as assembleias legislativas provinciais. Isso quer dizer o quê? Que as próprias províncias poderiam eleger os seus governantes, né? Os próprios deputados das províncias, do norte, do sul, poderiam eleger os seus próprios governantes. Daria mais autonomia às elites locais, ok? Havia o cancelamento aí, galera, do provisório do poder moderador, como eu falei para você lá no começo, e do conselho de estado, que era esse conselho de estado que dava, que nomeava os governantes para as províncias. Tudo bem? E aí, como não se tem mais o Dom Pedro, né? Que ele morreu nesse ano também, não se tem mais aquele grupo que eram restauradores, tá? Então, os grupos políticos, eles se reorganizaram aqui, nesse momento. E aí, galera, nesse período aqui, foi criado justamente, foram divididos novamente os grupos políticos em dois. Entre progressistas, que eram os liberais, e os regressistas, que eram os conservadores. Quem eram os progressistas? Eram parte dos restauradores, né? Aquela parte mais moderada, e os liberais moderados, ok? Aliás, e os liberais exaltados, perdão. E os regressistas eram os liberais moderados, com parte também dos restauradores. Ou seja, os restauradores naquela época se dividiram, tá? Entre progressistas e regressistas. Uns eram conservadores e os outros eram liberais. Existiam agora dois grupos políticos aqui na regência, tá bom? E após o ato adicional de 1834, foi eleito o regente único, né? O padre Diogo Feijó. Esse cara que vai aparecer pra vocês aí. Esse daí. Aí na página 20, mais ou menos, tá? A regência única de Feijó, tá? Foi justamente uma regência que deveria durar quatro anos. Só que por pressão mesmo, pressão interna, externa, ele governou somente por dois anos. Ele era líder dos progressistas, obviamente a posição seria os regressistas, né? Os conservadores. Só que ele pegou o Brasil numa grande crise econômica. Ele pegou o Brasil justamente em momento de tensão, onde as províncias queriam se separar do governo, tá? As revoltas regenciales estavam acontecendo. Em 1835, por exemplo, estava acontecendo a cabanagem, né? A cabanagem tomou o poder na província, lá na capital Belém, e estava decidida a se separar do Brasil. Então, o Feijó, ele pegou o Brasil bastante turbulento, né? Ele pegou o Brasil justamente quase se fragmentando aqui, tá? Por conta disso, ainda teve ainda uns conflitos com a igreja, né? Que ele não aceitava, ou então ele tentava impor o poder sobre a igreja, né? Ele tentava colocar justamente o que estava na Constituição, em que o Estado brasileiro estava acima da igreja católica. Logo, ele não tinha força, né? Ele começou a ser atacado pela oposição, porque a oposição começou a acusar ele de ele não dar conta de conter, ou então de resolver os problemas do Brasil nesse momento. Ok? Por conta dessa pressão dos proprietários rurais, da oposição, e ele também estava doente, né? Ele já era um senhor. Ele acaba renunciando em 1837. Não conseguiu continuar o seu governo, tá? E depois, quando ele renuncia, o próximo seria justamente o segundo colocado nas eleições, o Araújo Lima. Regência Trina, aliás, Regência Una de Araújo Lima. Aí sim, ele foi de 1837 até 1840, tá? Ele era apoiado pelos conservadores, pelos regressistas. A característica principal do Araújo Lima, galera, era o conservadorismo. Era a centralidade do poder. Houve maior concentração de poder nas mãos dele, tá? Ele foi o cara responsável por mandar as tropas para as províncias para reprimir as revoltas. Durante o governo de Araújo Lima, as revoltas regenciais foram abafadas, elas foram controladas. Então, ele tinha mais poder, ele tinha mais pulso do que o padre Diogo Feijó, tá? Então, veja bem, pessoal. Em 1840, no último ano do seu governo, ele acaba aprovando a lei interpretativa do ato adicional. Ou seja, era uma lei em cima da outra. Teve o ato adicional de 1934, e agora a lei interpretativa. Ou seja, ele vai interpretar aquele ato adicional. Como assim? Ele vai reformar o que foi dito lá no ato adicional. Ele vai tirar a autonomia das províncias, ele vai acabar com as assembleias legislativas, tá? Olha aí, galera. Então, o que foi essa lei interpretativa, meninos? Foi justamente a reforma do Código de Processo Criminal. Os juízes de paz não tinham tanto poder, o Araújo de Lima tira esses poderes. Quem manda agora é ele, o governo central. Ele é bastante autoritário nesse sentido aqui, tá? Ele retira também o poder... Ele retira esse poder dos juízes de paz e entrega para os agentes, né? Para os políticos que seriam nomeados por ele mesmo, né? Ou seja, ele começa a retomar essa centralidade, esse controle em suas mãos, tá? Recria o Conselho de Estado. Isso quer dizer o quê? Que aquela assembleia provincial não iria mais funcionar. Quem iria mandar os governantes não seria a própria província, seria ele. Seria o governo central que iria mandar os governadores novamente para as províncias do Brasil, tá? E isso causa uma insatisfação das elites locais. Mas ele consegue, pessoal, governar até o final, até 1840. Em 1840, não existe mais, não vai ter mais outra eleição para um próximo regente. Por quê? Porque o Dom Pedro, ele começa, começa a articular a sua subida ao poder. Em 1840, pessoal, o Dom Pedro II, aliás, o Pedro de Alcântara, que ainda não era Dom Pedro, tinha apenas 15 anos, né? Foi o chamado golpe da maioridade. Eles mexeram na lei para que a maioridade passasse de 21 para 18, e depois de 18 para 15 anos, ok? Então isso a gente vai ver na nossa próxima aula, ok? E vamos falar também das revoltas regenciais aqui na regência, tá? Aqui no Império Brasileiro, tá bom? Eu vou finalizar agora aqui com vocês, e aí qualquer coisa vocês me chamem, que nós estamos aí, tá bom? Tchau, tchau, meninos. Leiam o livro aí. E aí E aí E aí